Meus amigos, outro dia o presidente da república falou que estava dando um cartão vermelho para o Renda Brasil e para quem ficasse falando do Renda Brasil no governo, não é mesmo? Mas você sabe que o governo tem sido marcado por idas e vindas, propostas que vão e vêm. O pessoal lança propostas antes de elas estarem amadurecidas, antes de estarem prontas para serem votadas ou anunciadas para a população. E muitas vezes também propostas que tem dentro delas, não vou dizer alguma maldade, mas alguma unidade que precisa ser feita. E foi mal combinada. E principalmente, meus amigos, se não combinou com os políticos, o sistema não deixa a coisa andar. Muito bem, agora o orçamento está no Congresso Nacional e o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, recebeu o ok do presidente da república para discutir a criação de um programa que venha substituir o que nasceu e não nasceu aí do Renda Brasil. Vamos ver? Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Você sabe que o auxílio emergencial vai até dezembro e ele não vai continuar depois. Você sabe que o Bolsa Família é um programa que já existe há muito tempo, ele é uma junção de vários programas sociais, mas o Bolsa Família pega um percentual da população, paga um determinado valor por mês, paga certinho. Eles não precisam usar o Caixa Tem, não é verdade? Mas o governo quer o quê? Criar um substituto para o Bolsa Família e trazer uma parte do pessoal que está no auxílio emergencial e criar um programa maior, um programa mais forte, um programa mais robusto e que pague um valorzinho maior. Esse valorzinho vai ser de quanto, Kleber? Deve ser aí perto de uns 300 reais, no máximo uns 350 reais. Mas já falei várias vezes aqui que para um programa grande como esse, que vai pegar aí 20, 25 milhões de famílias, para um programa como esse emplacar, precisa de muito dinheiro e precisa mostrar uma fonte orçamentária. É por isso que quem está trabalhando no programa é o relator do orçamento no Congresso, o senador do PMDB, o senador do MDB. E outra coisa, quando a discussão de um programa do governo coloca o Congresso para discutir, a coisa anda muito mais, porque político gosta de participar, político gosta de opinar e dizer que foi ele que fez. Então o Guedes não tem esse traquejo e ele fica anunciando as coisas, muitas vezes, sem nenhum traquejo político. E de vez em quando ele toma um chega-pra-lá de alguém, como aconteceu essa semana, numa humilhante entrevista coletiva, que ele foi sendo retirado assim, foi sendo retirado pelo ministro de governo, da secretaria de governo. Então, parece que está nascendo o Renda Cidadão. É o substituto do Bolsa Família, o substituto do auxílio emergencial, o substituto do Renda Brasil, que não chegou a vingar, vai ser o Renda Cidadão. Qual é a briga hoje em dia, meus amigos? Se você abrir a capa dos principais portais de notícias, já está lá assim, governo tenta tirar dinheiro do Fundeb. É isso, é fonte de recurso, a dificuldade é essa, fonte de recurso. Tem a possibilidade agora de usar precatórios, olha só como é que é a vida de governar, hein? Parte dos precatórios e parte do Fundeb. Cleber, o que é precatório? Precatório é um dinheiro que o governo tem que pagar, é uma dívida do governo com alguém, ou empresa, ou pessoa física, e que não existe mais a possibilidade de recurso. Então, é um precatório, o governo tem que pagar todo ano, precatórios, numa determinada lista, é uma coisa. E normalmente é dívida muito velha, então o governo vai pagar menos precatórios para poder tentar criar esse programa e vai tentar usar uma parte dos recursos do Fundeb. O que é o Fundeb, Cleber? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o fundo que substituiu o Fundef e que financia a educação. Pensa numa confusão, pensa numa confusão. Você falar que vai tirar dinheiro do Fundeb, você vai tirar dinheiro da educação, né? No Brasil você não pode falar que o dinheiro da educação é mau gasto, no Brasil você não pode dizer que o dinheiro da educação é um percentual grande do PIB, como das nações da OCDE, você não pode falar isso. Você tem sempre que gastar mais e gastar mais e gastar mais, mas o objetivo do vídeo não é para falar disso. É para dizer o seguinte, o governo está brigando para conseguir recurso, o relator do orçamento está lá, e o governo também está brigando para criar um novo tributo sobre transações eletrônicas. E nós estamos aqui falando do PIX, e o governo quer criar um tributo de 0,2% sobre todas as transações que a gente fizer. Você sabe que as transações vão ficando cada vez mais eletrônicas, a possibilidade de se cobrar em vários lugares vai ficando mais difícil. Então, cobrar eletronicamente vai ficando mais fácil. Mas olha como que é. Isso que eu estou dizendo. O governo é liberal no nome, o governo é liberal na economia no nome, mas aí está o governo criando renda universal, que não tem nada de liberal, e está o governo criando tributo, e está o governo deixando de pagar precatório. Gente, é um caos. O Brasil não é moleza. Então, nós temos uma possibilidade de elevação de carga tributária. Acho que no final não vai aumentar. Vamos cortar alguma outra coisinha para que a carga tributária fique mais ou menos no mesmo tanto. Cortar despesa pesada, ninguém quer cortar. Todo mundo só quer aumentar despesa, né? Só você ver as próprias discussões relacionadas ao auxílio emergencial. Todo mundo quer criar despesa. Na hora de cortar, ninguém quer cortar. Então, a discussão desse programa novo vai render ainda, vai ter idas e vindas. Só que agora, você olha a mesa, você vai ter o presidente da república, você vai ter o líder do governo na Câmara, no Congresso, você vai ter o relator do orçamento, tudo ali sentado. Ou seja, o Congresso está participando da formulação. A chance de avançar é maior. Vai surgir gente falando, olha, agora estão dialogando, agora estão ouvindo o parlamento. Então, esse renda cidadã tem chance de avançar um pouco mais, tem chance de ir um pouco para frente, né? O Guedes vai cada dia tomando uma pancada e tal, mas no dia de hoje, hoje é dia 28. Hoje é dia 28. Veja só, no dia de hoje, a Bolsa caiu muito, a Bolsa caiu 2,40. Ué, por que a Bolsa caiu? A Bolsa caiu porque essa possibilidade do renda cidadã também é uma possibilidade de, ó, aumentar a despesa do governo. Toda vez que o governo tem a possibilidade de aumentar a despesa, pessoal, a tendência é acontecer o quê? Juros subir. A tendência é a atividade econômica ficar pior, porque se juros sobe, a atividade econômica sempre fica piorada. Então, o governo vai, abaixa o juro quase que na marretada, nós estamos com a Selic em 2% ao ano, quase que artificialmente segurada em 2% ao ano. Ajuda muita gente a Selic estar tão baixa, mas essas sinalizações de mais gastos, o Fundeb poder furar teto de gastos, essas coisas que o Congresso aprovou agora recentemente. O Congresso aprovou recentemente e é a emenda à Constituição. Então, tem a possibilidade de a gente ver agora uma emenda à Constituição. Olha isso. Isso ser discutido em uma emenda à Constituição lá no parlamento. Aí isso vai ser promulgado lá mesmo no parlamento, não vai precisar voltar para a presidência da república, mas é uma novela. A Renda Cidadã, meus amigos, é a nova novela. Se tiver que sair, tem que sair até o final do ano para valer para janeiro. Não tem chance de Renda Cidadã valer para janeiro. Para quem vai aparecer aqui embaixo perguntando para o auxílio emergencial, nós não temos ainda o calendário da sexta parcela. Aquele abraço e até o próximo vídeo.